o diário é bom também pra você fazer testes conhecer melhor pessoas exatamente, conhecer melhor pessoas antes de você falar que vai contratar não, vamos trabalhar com a semana aqui, pega o diário é uma dica assim de ouro mesmo essa, você realmente fazer o teste com as pessoas antes de qualquer contratação acho que um mês de teste é interessante, sabe? uma semana eu acho muito pouco não tem como você conhecer uma pessoa ali então, e um mês também é mas em um mês já dá pra gente ter ali as características as predisposições, se a pessoa tem proatividade, se ela realmente tá ativa ali ou não então nesse um mês tem como a gente observar muita coisa e ver se a gente realmente quer aquela pessoa na nossa equipe se ela realmente está apta para a equipe de acordo também com o nosso treinamento que a gente vai passar pra ela e assim, muitas das vezes a gente bate o olho basta uma diária muitas das vezes basta uma diária a pessoa fazer pra você sentir não, isso daqui não dá mas às vezes tem pessoas que precisam de um tempo maior pra você fazer essa validação pra você ver se realmente essa pessoa tem capacidade e tem conexão com os princípios com os valores que você almeja que esteja necessário para um colaborador estar com você porque não basta só a pessoa produzir ser bom de braço ser bom de inchada ser bom de capina ser bom de fazer as coisas se ele pensa de formas que muitas das vezes dão bom de encontro as premissas que você almeja para o seu empreendimento tá quais são os valores que você tem para o seu empreendimento tá então tem essas coisas também que a gente tem que levar em consideração às vezes a pessoa é muito bom de serviço mas os valores dessa pessoa não compactua com os valores do empreendimento tá então muitas das vezes não dá muito certo justamente por causa dos valores por mais que a pessoa seja bom de serviço às vezes as pessoas fazem coisas outras agem de formas que não são condizentes né com os valores do empreendimento então com isso ou você tenta trabalhar esses valores de forma clara né inicialmente para que as pessoas possam entender e tentar se enquadrar tá ou realmente não dá certo tá então por mais que a pessoa seja bom de braço e não tenha os valores necessários aí já não não dá condições não tem como não é só a enxada ali que a gente precisa né é o conjunto pensamento alinhado com o serviço né